Nas suas mãos atrevidas Não vem, não! Dorei a sua barba Depois eu te falo, bebê Gosto das suas mãos atrevidas Esse olhar maldoso Suas frases provocantes Esse jogo corpo a corpo O seu defeito que eu gosto de Vou pra errar, tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que são diferentes E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui Enquanto eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Eu tô com mim misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Eu tô com mim misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber E hoje eu tô com você Coração nem precisa saber E hoje eu tô com você E hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Vamos lá Conte mais uma mentira Eu sou diferente Quem gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Eu tô com mim misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Cabelo bagunçado Eu tô com mim misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber E hoje eu tô com você Coração nem precisa saber E hoje eu tô com você